Eu lembro que era, acho que era 14,90 na época. A salada vinha mais, mas eu lembro que eu nunca tinha comido um palmito tão maravilhoso. Né? Não, não, não. Primeira vez você era meio chato, eu nem queria comer palmito, né? E eu comia o palmito pra você. Falar uma coisa pra você. Você tem um monte de camiseta em casa, cara. Um monte. E você me sai com pijama. Olha a gola disso aqui. Cheia de bolinha. Pronto, não esconde? Salve, turminha. Por trás desse homem relaxado existe uma mulher do ramo da beleza. Estou ferrado. Hoje estamos aqui no Happy Burger. Saca só. Olha aquele lugarzinho mais lindo, cheio de árvores. Num dia de sol, tomar um chope aqui. Olha aquele lugarzinho delicioso. Sofazinho. Rede. Um espacinho interno aqui. Fechadinho. Se tiver mais frio o dia. Combo, costela, dimitiuro, mini fritos, uma cópia, 30 reais. Muito honesto os preços aqui, viu? Muito honesto os preços. Aqui a parte interna. Bonitinho, né? Tem um estacionamento lá no fundo. Show de bola. Meu Deus, que cardápio é grande. Muito grande o cardápio aqui, amor. Se você for só perdida. Bom. Eu achei o meu aqui que eu gostei. Eu comi há muito tempo atrás. Está aqui no menu ainda. Esse daqui, ó. Steak de mignon. Recheado com champignon. Bacon e tomate seco. Acompanha ravioli. O molho alfredo. Recheado com queijo de búfala e geléia de amora. O meu está aqui, ó. Está também? Lá embaixo, batata suíça. Da Jamie aqui, ó. Batata suíça. Com provolone. Hambúrguer blend de picanha. Molho 4 queijos. Batata suíça aqui, ó. Esse mesmo. Meu Deus, esse negócio é sensacional. 55. Primeira vez que a gente comeu aqui há 20 anos atrás. Eu lembro. Até hoje eu não esqueço. Era 14,90. É. É, o tempo passa. Tá bom. Então, nós tem ainda, né? 20 anos no cardápio. Não cobre os 10%. Isso já ajuda muito. Batata suíça. A minha. Meu Deus. Que maravilhosa. Olha, vida. Tem o ravioli. Obrigada. Era 14,90 na época. A salada vinha mais. Mas eu lembro que eu nunca tinha comido um palmito tão maravilhoso. Né? Não. Primeira vez você era meio chatona. Eu nem queria comer palmito, né? É. E eu comia o palmito pra você. É verdade. Vai ser um sol. Que delícia. Você tem um monte de camiseta em casa, cara. Um monte. E você me sai com pijama. Olha a gola disso aqui. Cheia de bolinha. Pronto. Não esconde nada. Isso aqui é gostoso. Você sai direto da cama pra... Ah, tá bom. Só pra vir comer e voltar pra cama, né? Entendi. Meu Deus do céu. Que emoção. O cheiro que tá vindo aqui. Quer mostrar o hambúrguerzinho da picanha? Pode ser. Aqui, ó. Listo. Tem hambúrguer em cima. Não é recheada a batata, tá? É, ela não é. Ela é por cima o hambúrguer, mas a Jamie ama, né? E esse aqui é um molho de... Meu Deus, é um molho de queijo, mas um molho meio que branco. Dá batata. Corte. Abre. Certo. E um pedaço de toque de picanha. Tá bom. Senhor. Ah! Saudades? Saudades maravilhosas. Nossa. Cara. A combinação do queijo. Nossa. A combinação. Olha o sol. Que delícia. Muito gostoso. É um sabor diferente. E assim, lembrando que teve uma época que a batata suíça, ela era febre em Curitiba. Nossa. Tinha aberto batata. Tinha um monte. Batata não sei o que. Rolava até um campeonato, né? A vida é um negócio da gente ir atrás ver as batatas. Hoje não tem. É muito raro. É que é de comer essa batata aí, hein? Olha o queijo. O queijo. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha o meu, pai. Bom? Uhum. O cheiro tá bom. Bom. Boa. Vamos partir pro meu agora pra ver? Vamos. Vou comer o teu antes. Experimentar de comer o meu. De quê? É. É o queijo. É o molho, né? É o molho, né? Hum. 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 Escolher uma raviola aqui. Esse aqui parece que tá bem recheadinho, ó. O que que ele tem? É pra ser mozzarella de búfala. E uma gelinha de amora dentro desse molho Alfredo, que eu acho que é até o mesmo do hambúrguer. Olha lá. Meu Deus. Queijo. Vocês viram. Opa, não cortei bem. Calma aí. Isso que nem enfia tudo na boca. Hum. Tá bom aqui? Tá ótimo. É. Deixou. Hum. Eu não sei explicar, gente. Ele tem esse docinho da amora. Tem o queijo. Tem um... Hum. 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 É claro que... Não sei se... Aquela coisa que eu falo assim... Não sei explicar. Tem que vir comer, né? Bem isso. Dependendo do sabor extremamente exótico. Hum. Nesse maravilhoso aqui. Hum. Que temos aí. É um mignon. Ó, empanadinho. Né? Se a gente juntar tudo ele, assim, ele... É um... Um bolo, né? Um bolo. Com seus rocambole. É um rocambole, ó. Eles já cortam aqui. Então vem um empanado, um mignon, bacon e um tomate seco. Meu Deus. Vou cortar aqui. Não sei se eu vou conseguir acertar cortar. De o jeito que precisa, mas... Hum. Já vai destruindo tudo, né? Ai, que dó. Mas não dá nada. Vamos tentar. Enrolar de novo pra comer. Tá bom. Vai ser assim, né? Aham. Tá lindo. Dá pra ver assim? Dá. Dá pra ver certinho. Ó, caiu. Caiu. Tá bom. Vai ser assim. Caiu. É uma viola. É algo especial também. Que eu, tipo... Eu não... Você vai comer algo diferente. Um mignon bacon e tomate seco empanado. Ele é bom também. Mas eu acho que assim... É fácil só de eu falar. Vocês conseguem entender qual que é o sabor dele, né? Imaginando. Agora, isso daqui. Talvez vocês não consigam imaginar. E nem o ravioli. Mignon também é bom. Mas eu acho que vocês conseguem entender o que que é. Sem comer. Agora, esses dois aqui, vocês precisam vir comer e experimentar. Vai conseguir aí? Eu hoje confesso que eu tô cheia já, gente. Né? É muito grande, né? Metade do prato. Esse daqui dá pra mim dar conta, mas... Como é que fala, amor? Parece que você lembra aqueles vídeos de... Aqueles programas... É... Que recuperava restaurante. Que daí o cara fazia aqueles pratão grandes, gostoso e tal. Cardápio cheio de opção, né? Zilhões de pratos. Eu gosto assim. E ainda tem um espaço Kids muito grande. Vamos lá conhecer? Tchau, tchau. O Happy Burger fica aqui na Nossa Senhora da Luz, no Cristo Rei, na frente do antigo Extra Hipermercado. Olha aqui, imagens lindas. O estacionamento é bem grande, você sempre vai encontrar lugar pra estacionar. Olha o nome, Happy Burger, né? É pra ser quase assim, aquelas lanchonetes, tipo carina e tal. Mas tem um requinte aqui, né? De umas comidinhas também chiquetosas, né? Eu digo chiquetosas, mas não é essa hambúrguer, né? Então, pra quem quiser vir conhecer, ó... Com o sol, o lugar é lindaço. E você, já deu aquele like pra dar aquela força pra gente? É? Se inscreveu no canal pra gente continuar gravando os vídeos aí, mostrando os lugares pra você? Então, se inscreva aí e ajude a gente aí, porque tem mais vídeos aí na sequência. É, Curitiba Lado do B vai ficar fazendo vídeos pra você conhecer Curitiba. Valeu, abração!